Tudo deve ficar limpinho para a visita de branca de neve, inclusive você, Sangado. Aspirador de bom ar, agora sim. Deixe-te resmulgar, Sangado, a ensinadeira arma é leve como pluma. É, mas não você. Não esqueça umas boçãs de molinhos, os bolinhos de maçã. Já liguei essa teteira. Eu vou fazer um soco com o nosso liquidificador. Essa não é um soneca, você não pode. O secador de cabelos é para a branca de neve. Ei, o que é isso? Calma. Ui, devagar. Branca de neve. Olá, amiguinhos. Quanta saudade. Olá, minha branca de neve. Tem gozo, um presente para mim. Como é lindo, um secador de cabelos armo. Ela gostou. Olha, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.